E que ela fosse criada mesmo, porque o grigoro eu acho que ele merece. Essa reserva foi uma coisa muito bacana que já entrou aqui dentro desse grigoro. A invasão que fazia já foi diminuída, na invasão da pesca, da madeira, da caça. O ciclo das águas, que prevê vazante entre os meses de julho e outubro, e de cheia entre os meses de novembro e junho, dita o cotidiano das 180 famílias que moram na Resex do Rio Gregório. Essa é uma realidade pura, porque eu achei que isso é uma verdade, que nós temos aqui com a reserva. Chegar a esse ponto de nós ter um carapé desse daí, nós pelo menos não vamos dar mais três passados, nós damos uma passada para nós tirar o peixe para nós sobreviver. A sobrevivência aqui mais é sobre a agricultura, né? Arroz, o arroz, o milho, feijão, o pessoal planta um pouco, até porque é meio complicado o feijão, é mais difícil de cuidar, né? Tabaco também, o pessoal planta muito tabaco. Pranto cana, pranto arroz, pranto milho, pranto feijão, a batata, e a melanciazinha para a gente comer, o jirimum, tem o abacate, tem o ananá. Trabalhar no roçado, plantar, limpar, a gente gosta de fazer essas coisas. Graças às frequentes expedições feitas por agentes do governo e de instituições científicas, os moradores agora sabem que podem aproveitar muito mais desse movimento das águas. Eles trouxeram muita gente para estudar, para ver se dava, como era, eles tinham que conversar com nós, para ver o que era que nós extraíamos das matas para nós sobreviver. O cara tem como cortar a seringa, já tem como extrair o leite da Copaíba, tem o coco da jarina, tem várias coisas que a pessoa vai ter como ganhar um pouquinho também. A reserva extrativista do Rio Gregório tem quase meio milhão de hectares, sendo formada por 52 igarapés, 122 lagos, 47 espécies de árvores, 40 espécies de peixes, 36 de plantas e, entre os animais, mais de 10 espécies de primatas, como o salwim branco, exclusivo desse habitat. Todos os estudos revelam uma rica diversidade também na área paisagística. Tem quatro comunidades que têm um desenvolvimento bom, que é a comunidade do Lago Grande, que é a primeira comunidade a entrar na reserva, aí tem o BIM, que é a comunidade do meio, o Mochila e o Bacuri. Porque, conceitualmente, para os moradores, o que eles entendem por comunidade? É a partir do momento que tem uma escola. Conceitualmente, para eles, já se torna uma comunidade. Então, essas quatro comunidades têm escola. Ao transformar o Rio Gregório em área protegida, o governo assegura a sobrevivência de um rico ecossistema, sabendo que a responsabilidade tem que ser dividida para todos, dos Índios Culina, Deni, Canamari e Catuquina, aos moradores das comunidades ribeirinhas. Todos vão estar empenhados no sucesso da reserva. Se for bom, eu continuo. E se não for bom, não der certo, eu indenizo o que eu tenho e eu saio. Porque cada cara, como eu disse para o Sr. Marcelo aqui, eu digo, Sr. Marcelo, que o Sr. Marcelo é um homem alto. Eu digo, Sr. Marcelo, me digam, o Sr. é da altura que é, o Sr. está mais alto. O Sr. não acha que está melhor? Ele disse perfeitamente, Sr. Marvosa. Eu digo, a mesma coisa é nossa. É, no começo eu achei que era, assim, uma coisa estranha. Eu pensei que a gente não ia poder fazer aquilo que nós íamos fazendo. É, nós não íamos poder colocar o nosso roçado, não íamos poder criar os nossos porcozinhos, não íamos poder criar uma ovelha e um gadozinho, que nós temos, parece que bem estranha essa cabeça, né? Aí, mas depois, como o pessoal começaram a falar, que não ia ser assim, né? E agora nós estamos vendo as coisas acontecendo. Realmente nós estamos acreditando na reserva, né? Essa reserva vai prestar, nós vamos viver mais e melhor de vida. No meu ponto de vista, a reserva vai ser bom, porque aí vai evitar esse tipo de coisa, né? Porque as riquezas vão ficar para as pessoas que moram na comunidade. Estabelecido o entendimento entre o governo e os moradores, e entre eles próprios, o trabalho avançou para a consolidação da construção do novo estilo de vida dentro da Resex. Foi a hora da organização, idealizada a partir da instalação da Associação dos Moradores Agroextrativistas da Reserva do Rio Gregório à Margem. Nós fomos para o Rio Gregório para fazer um trabalho de cinco oficinas, né? Com o objetivo de sensibilizar os moradores para a criação da associação, dizendo a importância da associação, por que é importante estar organizado, né? Por que é importante ter o pensamento coletivo, né? E foi um processo que foi dado passo a passo com eles. A quarta e a quinta oficina foi trabalhar o estatuto, né? No primeiro momento a gente trabalhou um estatuto, dizendo para que serve o estatuto, o que é um estatuto e como ele funciona. Nós usamos uma dinâmica que foi de dividir essas populações em grupos, né? Foi uma oficina que teve a participação de 118 moradores na comunidade do BIM, e a gente dividiu essas populações em grupos, né? A construção da proposta do estatuto veio justamente do que eles entendiam como estatuto. E a gente pegou, adecou os objetivos que eles têm dentro do estatuto, né? E fomos trabalhar isso conforme o Código Civil Brasileiro. A aprovação do estatuto é um momento em que eu tenho a esperança que eles vão estar dando o passo seguinte logo, que é chegar na Assembleia de Criação da Diretoria da Associação e eles realmente estarem se colocando como um ponto importante dentro do município de Arunepé, um ponto importante dentro do estado do Amazonas, um ponto importante para dentro do nosso país. Que através da margem da Associação dos Moradores Agroestrativistas do Rio Gregório, eles possam estar se representando, se auto-representando, né? E estar buscando o espaço que eles merecem, né? Sabendo os seus direitos, sabendo os seus deveres, né? E principalmente entender o que é esse elo da organização pública, né? Uma questão política, ambiental e diretamente ligado a uma melhoria de condição, uma condição de vida melhor para aquelas populações que estão lá. Organizados, os moradores terão mais chances de proteger o meio ambiente ao mesmo tempo que retiram dele o seu usufruto, melhorando sua produtividade econômica e sua qualidade de vida. A gente vai buscar recursos, né? Então a gente vai... estamos querendo colocar pessoas ali competentes naquele lugar. Eu sei que eu não vou ser aquela pessoa capacitada, mas eu deveria estar ao lado de alguém, com esse espírito de humildade que eu tenho, ajudando, com amor, participando com todos os eventos, né? Das reuniões, e eu sei que vai ajudar muito, né? Se eles acharem que o trabalho da gente está bom, aí leva para frente de novo. E se não acharem que não está bom, volta para trás. As potencialidades produtivas estão bem visíveis para os moradores que agora querem ir além da cultura de subsistência. Seja no roçado, nos plantios de milho e cana-de-açúcar, na produção da farinha ou do açúcar mascável, na pesca do mandim, mocinha, curimatã, ipacu, e outros produtos não madeireiros, eles sabem que bons negócios vão acontecer. Então essa agregação de valor no produto, ela vai para o produtor, e isso começa a melhorar a vida. Você tinha duas blusas, começa a comprar três, começa a comprar um calçado, começa a comprar um monte de coisa. Esse trabalho do INCRA aí, eu acho que vai gerar muito emprego também, né? para as pessoas, né? Sai esse dinheiro para fazer auxílio moradia, né? Isso aí vai dar um grande incendio para todo mundo, né? Porque vai ter uma boa moradia, né? Acho que vai mudar.